Beleza, e a gente aqui dando rolê, aquele rolê enganoso né, vai fazendo um monte de vídeos aí, curtindo Bossa e Mente Zulu, Rapping Road né, você é moleque novo, fazer o que eu posso fazer, pega aí a velha guarda Então vamos falar agora sobre Dumping, Dumping, a pergunta que você faz para mim é no que consiste o Dumping, o Dumping consiste em redução de preços para quebrar o concorrente, muitas vezes os preços são abaixo de mercado Vamos dar um exemplo para você, uma empresa se estabelece em determinada cidade e ela vende determinado produto, não vou falar aqui os produtos que se não daqui a pouco vão começar a chover as críticas porque de crítica o Brasil está cheio, então a empresa faz um determinado produto, aí um grupo de empresas chega nessa empresa e fala Olha meu amigo, você não pode vender abaixo do nosso preço, e aí a empresa não, eu vou vender porque é a livre concorrência do capitalismo E aí as empresas se unem como se fosse um cartel, reduzem o preço com a finalidade única de quebrar o concorrente, isto é proibido por lei Isso também pode acontecer entre países, quando alguns países se juntam e abaixam o preço de determinado produto para quebrar outro E quem entra na parada, teoricamente, é a OMC, Organização Mundial de Comércio, que tem a função de dirimir, resolver esses problemas Então é isso que é o dumping, tá? O dumping, desculpe, dumping E aí cola conosco É, PM Zulu, Possivelmente Zulu Racionais E aí Mano Brau fazendo parte aqui também da parada Dá aquela, aquele joia pra nós aí, tá ligado? Dá aquele compartilhamento, e é nóis E agora eu vou ter que trocar de camiseta, porque senão eu vou falar que eu só uso a mesma Pra fazer mais uma série de vídeos pra vocês aí, tá? Fui